Pessoal, falta dinheiro ou prioridade? Pesão cortou 102 milhões da educação, porém deu mais de 600 milhões de reais em benefícios a uma cervejaria. A saúde pública está em colapso. A população sofre nas filas dos hospitais porque o governo não invete nem o mínimo de 12% previsto na Constituição. Pesão segue a mesma cartilha do seu padrinho, Sérgio Cabral. Tira direitos sociais da maioria da população e dá regalia para os seus financiadores de campanha. Quem diz que governa para todo mundo está mentindo para alguém. Tira direitos sociais da maioria dos hospitais.